Boa tarde, gente, pessoal, galera, tudo bem, vocês? Gente, quem vem na hora, quem partiu? Quem partiu é quem? Quem será meu seguidor? 60, 12, 60, 10. Mil, mil, nós inscritos. Partiu, partiu, quem partiu? Foi meu irmão Moisés, Vítor Ribeiro de Santos, e eu tô aqui. Quer saber, por isso, pensando, estouro, como tu faz? Parabéns a providizar de mil inscritos a meus seguidores. Partiu bem na hora, de tempo e na internet. E hoje, falo uma coisa pra vocês, pra ti. Eu sou meu irmão Moisés, quem partiu bem na hora. Por favor, meu seguidor, assistam a Lerafão. A Lerafão, Palmeira, obrigado. Boa sorte. Sua bravada é reposta da internet. Como eu tô gravando aqui na minha casa? E hoje, quero praticar pra vocês, é reposta pra família, me contate, né? E quero uma coisa, pra vários, a minha casa, né? Eu moro, é, a Brasília, né? Porta de Fertal, aqui, a Petro, a Casa, a Rua, Cris de Visão. Fios, você vem comigo, por favor. E eu agradeço a falar a história aqui, ó. Mas, quem partiu, sume nós. Mas, tudo bem. Qual cartão é reposta a meu proprietário, a meu kawaii. Tá bom? Meu kawaii seguidor, família, meu irmão Moisés. Arminau, tudo bem? Estou terminal, papicu, né? Só pegue a minha casa, né? E, quer saber, quer falar contigo. Eu moro perto da rua, Curitiba e Visão, Porta de Tidão, né? Eu chamo Moisés, de hoje, posso falar pra vocês, né? Hoje é boa tarde. Já me daram dez, quinta e quinta horas de tarde. Tá bom? Bom, te liga agora, se pode, comente, por favor. De hoje, dá obstáculo. Mas, muito bem-vindo à minha casa, quem partiu, bem na hora. E hoje, pra você, minha reposta, se cura. Sem bolança, né? Também. Mas, eu estou aqui, gente. Aqui, casa. Eu não tenho medo. Mas, eu tenho problema mesmo, tá bom? Por favor, não pode ficar em conha. Diz que falar contigo, tá bom? Até a próxima pra vocês, né? De vista. Um beijo, luminais. Abraão. Tchau.